A Biblioteca Municipal de Vagos se leverou no dia 19 de dezembro o seu terceiro aniversário. Com um programa repleto de atividades, o destaque vai para as oficinas de ilustração que as crianças dos 3 aos 12 anos tiveram a oportunidade de participar com Rachel Cayano. Houve também entrega de prémios aos leitores mais assíduos, seguindo-se a apresentação do sketch Recortes de Natal, feito pelo grupo de crianças que participam na oficina experimental do Teatro Dramatismo. Foi indo a ocasião para a inauguração do mural que se encontra no exterior da Biblioteca do artista vaguense António Conceição. As festividades encerraram com a atuação do Arfeão de Vagos e o tradicional corte de bolo. Este serviço da Câmara Municipal de Vagos pretende ser um espaço de promoção do livro e da leitura, procurando proporcionar a todos o quanto a visitam a vontade de querer lá voltar, seja para estudar, trabalhar, pesquisar, investigar ou simplesmente ler uma revista, um jornal ou levar livros para ler em casa. Se ainda não teve a oportunidade de visitar a Biblioteca Municipal de Vagos, esta é uma boa oportunidade para o fazer. Acho que toda a gente devia experimentar, é uma oportunidade que temos todos, um espaço magnífico para podermos estudar e não faz mal a ninguém, em vez de estar em casa, poder subir para aqui e sempre temos livros que podem tirar curiosidades, dúvidas, podemos consultar. Normalmente é para estudar, temos que tudo e para ler algum livro. Para mim também. Sim, também, para estudar ou para se tivermos algum livro que precisemos ler para a escola ou assim. Ter muita diversidade de livros, tenho livros de aventura, etc. E as horas de conto à atividade, as atividades são muito variadas e divertidas. Tem aqui vários livros, podemos requisitar, é bom para levar, para depois ler em casa e também assim para ter net, que assim podemos pesquisar coisas e assim, etc. Pronto, uma das coisas que eu acho que eu desenvolvo bastante, sempre a partir dos livros, são ateliês de ilustração, horas de conto, sempre partindo do livro, não é? De um livro em particular e eu, para cada livro, monto sempre atividades que envolvem a expressão plástica. A partir de determinada altura, as crianças começam a ter alguns medos, algumas auto-limitarem-se, porque acham que já não sabem fazer ou porque acham que não está certo, não é? Porque há qualquer coisa que não está certo e há um bocadinho quebrar isso, tentar que eles encontrem outros caminhos. Se não sabem fazer perfeito, eu também não sei fazer perfeito, mas fazemos, há mesmo. Falar da biblioteca é difícil porque é tão abrangente, é tão intensa, é tão boa para nós que é difícil descrevê-la e eu acho que as pessoas têm que visitá-la, utilizá-la e vivê-la. Foram três anos muito bons, sempre a subir com muita dinâmica, com muita variedade de atividades. Como sabem, não temos só a biblioteca a funcionar, a educação, a ação social e a interação entre essas três vertentes tem sido muito boa.